Bom, obrigado. Antes eu queria fazer uma parte que muitos de nós aqui, de vocês, conhecem o Jefferson, o Linux Tips, Vai, o Gomex, mas alguns, muitos anos atrás, tem três pessoas aqui que influenciaram a minha carreira e provavelmente boa parte de vocês, inclusive os dois que eu citei nominalmente aqui. Duas delas, a gente lidou muito em comunidade, uma delas está ali, que é o Gleitos, a outra é a Michelle, há muitos anos atrás, nem tantos assim, mas eu tenho o cabelo branco. Havia um evento chamado Fizzle, que inclusive o Cesar Brod já era uma das pessoas importantes desse evento. E em 2004 surgiu um negocinho chamado DebCon, que foi realizado no Brasil, então a Michelle voltou a organizar evento esse ano. Então, vocês ouvirem as histórias que ela tem para contar aí do Gleitoson, sobre o Focalino, sobre a PTBR no ERC, antes de falar de chatbot, tem histórias incríveis. E, assim, agradeço demais a influência que eles tiveram na minha vida. O Cesar Brod também, porque ele foi um dos primeiros caras a fazer o que a gente hoje faz de interação entre sistemas, ambientes, e ele foi muito criticado naquela época. E nunca ninguém deu tanto valor para ele, talvez, mas acho que esses três merecem uma salva de palmas por tudo que fizeram e quanto influenciaram a gente. E hoje de manhã eu tomei um café com ele, cara, que aprendizado, é incrível. Isso aqui não é uma verdade absoluta, isso é uma reflexão aí de uns tempos para cá. Então, é muito comum, principalmente quando eu já estive do lado de consultoria, muito difícil você falar sobre cultura, então é mais fácil você falar, vamos vender ferramenta. Mas cultura também é um negócio meio difícil de falar. E aí a gente fala de cultura DevOps, cultura Ajaio, o que é isso e como essas coisas se relacionam. Então, o que é DevOps? Ele tem um problema que a definição varia de cada pessoa, de cada indivíduo. Não é eu vou falar de um jeito, um de vocês vai falar de outro, o chefe de vocês vai falar de outro. Na internet você vai ver milhares de definições. Muitos vão falar que é cultura. Todo mundo vivendo feliz, amiguinhos, sem conflitos, sem problemas. Quebrou. Ou vão dizer que é aquela ferramenta perfeita, que se implementar ela a empresa vai ganhar milhões, vai melhorar seus processos e tudo vai ser feliz. Mas cultura é um negócio super difícil. Então, tanto que eu não consegui achar uma explicação razoável do que é cultura. O Krober e o Kluck, que eu não vou conseguir profissional o nome deles, em 1952 eles compilaram 164 diferentes definições de cultura. Então, a definição de cultura já é difícil. Então, como é que a gente define cultura DevOps? Ou tenta sair com um denominador comum? Muitas coisas que a gente fala de agile, de DevOps, de pipeline, de pessoas felizes convivendo juntas, vêm dessa experiência. Hoje ela é uma fábrica da Tesla, dos carros autônomos, elétricos, que todo mundo acha que vai ter um dia, etc. Mas ela, na década de 80, era uma fábrica da Chevrolet e era uma fábrica conhecida por muitos problemas. E um índice de eficiência bem ruim. Entre os problemas, estamos falando de drogas, estamos falando de bebida alcoólica, estamos falando de prostituição na linha de montagem. E essa... Os slides estão com problema de resiliência, a gente vai improvisando. Então, como está na mesma página, dá para continuar. E aí rolou uma joint venture com a Toyota, com o sistema produtivo da Toyota. E aí, essa fábrica com as mesmas pessoas... Eu estou apertando errado. Essa fábrica com as mesmas pessoas... Está aqui, vou deixar bem longe de mim. Ela começou maravilhosamente a entregar as coisas. Então, o que aconteceu de diferente? Ela se tornou eficiente, as pessoas começaram a produzir de uma forma mais colaborativa, mas... E seguiram boa parte dos princípios que o sistema produtivo da Toyota faz. E a EGM falou assim, cara, está funcionando aqui, vamos implementar no resto das nossas plantas, das nossas fábricas. Vai dar sentido. Só que deu ruim. E deu muito ruim. E aí, nas discussões de como a EGM estava implementando esse processo, um das lideranças vai lá e fala isso aqui. O problema fundamental foi que a transição do dia para a noite, de produção em massa para produção em chuta, mudou o trabalho de cada funcionário gerente. E eles tiveram uma resistência cultural. Algumas fábricas da EGM, inclusive as fábricas, as plantas do Brasil, elas conseguiram implementar, mas, no geral, não rodou. Parece muitos casos. Se vocês pensarem assim, putz, vou colocar aquela ferramenta, vou colocar aquele método, vou implementar Scrum, vou implementar Squed. Ah, eu rodo, mas ele não roda exatamente como um Scrum. Ele roda um Scrum Ban, roda meio Scrum, não faço play poker, não faço daily, faço daily de oito horas. Tem as coisas estranhas. Mas, voltando, o que é cultura? O Franz Boas tem uma definição, ele escreveu um livro sobre isso, e em 1912 ele faz uma definição que eu acho que é interessante, que é assim, é um sistema de compartilhamento de crença, valores, costumes e comportamentos e artefatos, que são transmitidos de geração através da aprendizagem. Então, se a gente for olhar numa sociedade ou num grupo, não especificamente de geração em geração, mas entre os indivíduos que estão transitando ali, estão trocando ou estão entrando, isso acontece. Isso pode ser num contexto de arte marcial, isso pode ser num contexto de comunidade de tecnologia, isso pode acontecer de N formas. E aí, que a gente, todo mundo trabalha aqui, e na maioria do trabalho de vocês, meu, está relacionado a ganhar dinheiro, então, o Business Dicionário vai fazer uma definição sobre valores e comportamento que contribuem para o ambiente psicológico e social de uma organização. Então, uma organização que, como a Sasha comentou ali, sobre psicologicamente seguro, esse contexto de estar seguro psicologicamente não é tão simples de implementar, porque a gente tem a cultura da culpa, de apontar o dedo, de procurar culpar os outros, ou culpar quem passou anteriormente, que não está mais lá, são coisas fáceis da gente fazer. E também, por outro lado, quando você está em uma startup bacana, tem aquela cultura de vamos crescer, de fazer, você entra ali na vibe, mas muita gente não consegue se adaptar àquela cultura. E aí, quando é consultoria, ou as pessoas vão assim, vamos implementar DevOps, vamos implementar Ajaia, vamos implementar Squad, e alguns caras, espero que você não me leve a mal, Ajaia, o coach, mas, cara, você não está rodando, tem sempre um chato, você não está rodando a screen direito, você não está rodando o Kubernetes direito, você não está rodando o OpenStack direito, como eu já ouvi N vezes, mas, cara, cada vez que você implementar, vai ser diferente. Então, a cultura, a definição sobre o DevOps, que você leva para si, e for implementar na sua empresa, na sua organização, ela não vai rodar do jeito que você imagina. Provavelmente, ela vai ter contextos diferentes, jeitos de funcionar diferente. E tudo bem, faz parte. Tá, mas, como fazer, então? Não é de uma vez, não é rápido? Ah, simples. Como a gente aprende a andar? Como a gente é alfabetizado? Um passo de cada vez. Mas, existe a pressão do dia a dia. E, normalmente, nas pressões do dia a dia, a primeira coisa que a gente tenta fazer é eliminar os gargalos. Quem acha que a gargala é positiva? Mal, hein? Quem acha que a gargala é negativa? A maioria diz que gargalo é um problema. Mas, vamos pensar um pouquinho melhor. se um gargalo está relacionado a um pipeline, ou uma infraestrutura que não pode rodar Kubernetes na nuvem, ou é um processo que a gente está falando de pessoas, ele necessariamente tem que ser ruim? ou a gente está pensando de uma forma como se fosse otimização precoce? Gargalos não são ruins, principalmente quando você sabe explorá-los. semáforos são um tipo de gargalo de trânsito, por mais que a gente odeie. Outras formas de gargalos é quando tem restrições de subir coisas em ambiente de produção, que pode ser cobertura de teste, pode ser coisas relacionadas a permissões de acesso, pode ser, enfim, N características. Isso são tipos de restrições, são tipos de gargalos. Então, gargalos podem ser bons ou ruins. Depende de como é que a gente sabe explorar eles. E tem um... Acho que tem uma teoria conhecida do pessoal que faz engenharia de produção, que é a teoria das restrições, que fala sobre cinco passos para você explorar o que é um gargalo. E ele, o Godra, Elia Godra, tem uma crítica interessante sobre o sistema produtivo da Toyota e a gente pegar o contexto e sair dando uma retada em qualquer coisa, que é, cara, se existe um gargalo, vamos explorar aquela restrição, aquele contexto, até chegar no limite dele e ver o que vai fazer. Porque, às vezes, você não tem dinheiro para mudar radicalmente, às vezes você não tem pessoas, e se a gente segue esses passos em qualquer ambiente, normalmente a gente consegue otimizar e ter resultados bem positivos. Mas, como esses passos, ou como o The Treeway, ou como o PDSA, o PDSA, que o pessoal também mais conhece, todos eles estão relacionados a um processo de feedback. Então, você tem uma hipótese, faz uma experimentação, valida aquela hipótese e parte para uma correção ou uma melhoria e avança. normalmente, quando a gente tem uma opinião sobre um processo ou uma técnica ou um produto, a gente fala, porque é bom, porque eu gosto de Python, porque eu gosto de Kubernetes, porque o mercado está pedindo, mas faz sentido onde a gente trabalha? Faz sentido a gente implementar? Quanto a empresa vai ganhar? Quanto o meu trabalho vai melhorar se eu implementar qualquer uma dessas coisas? Não precisam levantar a mão, mas vocês se perguntam quando vocês vão propor alguma coisa, o quanto vai melhorar o processo? Então, o que é DevOps nesse contexto todo, nessa maluquice toda aí, cheia de voltas que eu estou dando? Basicamente, DevOps é sobre fluxo e resiliência. A gente pode definir o nome que quiser, pode definir frases bonitas, pode botar GIF animados, a gente pode criar N coisas para definir o que é DevOps. Mas, no fim do dia, é resolver o pipeline ou pegar as coisas que estão sendo desenvolvidas, colocá-las em produção e as coisas em produção manterem no ar, mesmo que aconteçam interrupções, problemas, incidentes, etc. Quem fala isso? Bom, esses dois caras aí tem uma apresentação famosa no YouTube que vocês conseguem ver chamada 10 Deploys no Flickr. Lá eles usavam chatops, já usavam pipeline, já fazia deploy automatizado, tudo isso que é hype, e esses dois são... Ah, antes que eu esqueça, são Paul Raymond e o John Osborne. E, naquela época, há 10, 11 anos atrás, já estava debatendo como fazer sinergia, como os times trabalham em conjuntos, e a questão principal é qual era o objetivo, no final das contas, o quanto isso entregava valor no final do dia para o Flickr. vale a pena pegar, dar uma googlada e olhar essa apresentação, porque ela é um... é uma revisão de boa parte das coisas que a gente faz hoje. Bom, mas, legal, qual é a relação entre os dois? Uma ferramenta, ela pode ajudar nesse processo de implementação de DevOps. Vou contar a história da outra startup que eu trabalhava. A gente começou... Cada deploy era feito manualmente, levava em torno de quatro horas e, normalmente, não funcionava. E eram três dias para corrigir os bugs que apresentavam a cada deploy. Bom, o que a gente começou a fazer? A gente começou a olhar o fluxo, que é entender como era o processo de desenvolvimento, entender, colocar isso num pipeline e, aí, começar a medir e começar a identificar onde estavam os gargalos e começar a explorar eles. E, aí, a gente começou a criar algumas métricas que, para nós, faziam sentido lá. Provavelmente, em uma situação de vocês, vocês vão pensar em outras métricas, mas que a gente falava assim, vamos definir qual é a nossa legibilidade do código porque outras pessoas vão fazer manutenção e a quantidade de código ruim que aparece no PR. Um simples passo como esse fez a gente diminuir os números de incidentes a cada deploy de 100% para 3%, 3% a 5%. E a gente definiu um número mínimo de cobertura de teste. Cobertura de teste é polêmico, então, nunca a gente vai atingir 100%, e lá a gente falava assim, cara, onde é importante não quebrar? Onde é importante ter teste que é não quebrar? Se for 10%, ok. Se for 20%, ok. Tudo bem. Mas o importante é onde o ambiente não pode quebrar a cada vez que tem uma modificação. E, aí, se tivesse um PR que não estava contemplado nesse cenário, o PR não era aprovado, não subia para a produção, enfim. E eu defini o tempo máximo de build por commit. Então, ao montar o pipeline, a gente levava em torno de a cada revisão de PR uma hora para fechar o ciclo e se aquele PR podia subir para a produção ou não. Era tempo demais. Mas, era melhor tempo demais do que ter nenhum tempo e as coisas continuarem subindo quebradas em produção. Então, ao final desse processo de seis meses olhando essa métrica específica, o tempo diminuiu para 20 minutos e, juntando com as outras, a taxa de erro de cada deploy tem um... Ah, já falei essa parte. Mas, o índice de... Não, desculpa. A quantidade de bugs que subia em produção diminuiu para uma situação marginal. então, tinha deploy todo dia. Praticamente, a cada duas horas tinha um deploy. E esses deploys não quebravam o ambiente de produção. Então, significava clientes felizes. Uma métrica confiável, financeira, é a empresa faturava marginalmente 20 mil reais por mês. Para a empresa é muito pouco. Só tomava prejuízo. Para sair no final, em torno de 300 mil reais por mês quando eu saí de lá. porque os clientes começaram a confiar no nosso processo. Ah, sim, deploy automatizado significa que não ficava uma pessoa quatro horas lá perdendo tempo tentando fazer aquele negócio funcionar. Bom, mas como é que a gente começou a olhar a resiliência? a gente não existia antes uma padronização cara, deu um bug, a aplicação está capotada, quanto tempo a gente vai ficar em cima dela? No final do ano que eu estava trabalhando lá, a aplicação ficou uma semana fora do ar. qual era o sentimento que tinha? Cara, vamos corrigir porque a gente não sabe o que fazer, então a gente precisa ter os devs que ficavam tentando corrigir e subindo para a produção e quebrando, subindo, quebrando, subindo, quebrando, na tentativa de erro até conseguir resolver o problema. O que a gente estabeleceu é, cara, se em uma hora não resolver, faz rollback. Pega a versão anterior da imagem de container da VM e sobe. Ah, mas vai dar prejuízo porque vai mudar o sistema de billing? Não tem problema. É melhor arcar com isso do que ficar horas ou dias sem o cliente conseguir usar o nosso ambiente. E aí a gente começou a definir, tá, SLA, SLO, SLI eram importantes, mas o principal. Pô, agora sim, cara, agora é o seu tempo. Qual era a margem mínima de erro que o ambiente podia ter? Na verdade, a margem máxima, que é o famoso error budget. Todos os outros indicadores eram importantes para entender a infraestrutura, entender o negócio, mas o principal era se a aplicação cai, uma das aplicações caírem, qual é a margem de erro em relação às outras no sentido do cliente continuar usando? Então, no início a gente tinha definido em torno de 10%, depois caiu para 5% até chegar em 2%. E uma coisa que eu estava olhando na revisão dessa apresentação e eu não tinha me dado conta era a quantidade de falhas no ambiente de produção versus a quantidade de incidentes. Cara, vai falhar, vai cair. Eu tive um chefe que era presidente de uma empresa de comunicação, quando ele veio e falou assim, cara, a gente vai subir o portal novo, ele vai cair? A minha resposta automática foi, vai. Quanto a gente vai ter que gastar para ele não cair nunca? Torno do orçamento da empresa. Aí ele ficou, puta. Eu quase perdi o emprego naquele dia. e depois a gente conversando, a tensão diminuiu, eu falei assim, cara, o mais importante é quanto tempo a gente vai levar para a gente recuperar esse ambiente se ele cair. E aí, recentemente, nessa revisão, eu fui ver do primeiro a situação que a toda falha o ambiente caía para quando eu saí, acontecia em torno de dez falhas no ambiente por dia e para um incidente de erro por dia, mais ou menos. Então, o que aconteceu? As pessoas, inclusive as pessoas que trabalhavam lá, elas estavam mais felizes porque elas não tinham que fazer hora extra, elas não tinham que trabalhar até madrugada, elas não ficavam com a pressão do cliente buzinando ali que o ambiente estava capotado. a gente usando métricas efetivas que fazem sentido no seu contexto e também explorando as limitações que tem no seu ambiente, a gente começou a tornar o ambiente mais saudável. Tem outras coisas, mas esses foram pontos principais. Mas, assim, ah, beleza, vamos usar métricas de mercado? Bom, tem as métricas do Accelerate que são super conhecidas, que é qual é a frequência de deploy, qual é o tempo máximo para a mudança, a taxa de falhas de mudanças. São métricas que pouca gente mede. E quanto tempo para restaurar um serviço? Do meu cabelo branco, que está aqui, essa foi a que eu mais ignorei em toda a minha carreira. e depois eu fui ver que ela fazia muito sentido. Por fim, o que a gente pode considerar sobre aplicar DevOps na organização? Uma coisa que é muito difícil é ter pensamento científico. Então, se usar um framework como PDCA, PDSA, eles ajudam nisso. e a gente como negligencia a matemática ou o pensamento mais racional no sentido de levantar hipótese e pensar, toda vez que a gente for querer implementar uma coisa nova, cara, claro, o chefe tem papel fundamental, a liderança tem papel fundamental. Levanta a hipótese. O que isso vai impactar? Qual é o processo que a gente vai fazer? Qual é o resultado que a gente quer colher? Pode ser que não dê certo. E tudo bem, faz parte. E aí a gente significa que tem que mudar a abordagem, ou a ferramenta. Mas, no final, é medir qual é o resultado. Se estava em um cenário, a performance era X, mudou para X vezes 2, ou X dividido por 2. Lideranças são fundamentais. Sem liderança é o que perpetua uma cultura. Vou dedar de novo o meu tempo de profissional, mas em 2010, quando o DevOps era mato, eu estava no governo federal e a gente teve a ideia de que esse negócio do DevOps parece que faz sentido. Vamos implementar aqui. Implementamos. Do contexto que não existia container, era tudo VM, mas a gente implementou e rodava. Quando eu saí de lá e trocou a liderança, as lideranças eram perfil tradicional de governo, burocrática, que aponta o dedo, a maioria das coisas que a gente implementou se perderam no decorrer do tempo. E eu não fui competente o suficiente em que as pessoas que estavam trabalhando ao meu lado conseguissem perpetuar aquilo que a gente tinha implementado. O processo de aprendizagem, como a Sasha falou sobre o estudo do Google, ele é fundamental. é o tempo todo. Nós, como humanos, e o que diferencia nós do resto dos seres vivos, há polêmicas nisso, mas dos seres vivos, é o processo constante de aprendizado. E não é só o aprendizado meu, é o aprendizado de nós. Como nós podemos aprender para fazer com que as nossas atividades sejam melhores e a gente cresça de forma em conjunto? Isso é invisível. Muitas vezes é intangível, mas a gente nunca para. Porque a gente tem que cumprir OKR, a gente tem que cumprir SLA, a gente tem que cumprir meta, a gente tem que cumprir não sei o que para bater a PLR ou tirar férias. Enfim, mas a gente nunca para para pensar qual é o meu débito técnico aqui ou da equipe em relação ao produto e como é que a gente faz para isso resolver e a gente crescer? No Lean Enterprise do Jazz Humble tem essa tabela que é um estudo do Ron Westroom na indústria da saúde, basicamente hospitais, sobre tipos de cultura em uma organização. E aí ele vai lá e classifica três tipos, patológica, burocrática e geradora. Vocês vão se falar assim, putz, eu estou ali na patológica ou estou na burocrática ou estou na geradora. Mas, na verdade, a gente está nos três. Seja na tua equipe, pode estar na geradora ou na burocrática, mas na outra equipe está em uma outra identificação. E tudo bem, porque a gente é humano, tem hora que a gente não vai conseguir cooperar, tem hora que a gente vai querer matar o mensageiro, que é tipo o cara que está falando que caiu no ambiente. mas tem hora que a gente vai estar provavelmente na geradora. O que seria ideal é a gente estar ali no contexto da geradora. Pô, cara, não faz da close, não. Fico com vergonha. E assim, no final das contas, cara, não tem uma regra prática, mas eu costumo considerar esses cinco itens. Agora, o tablet que está dizendo que o meu tempo está acabando, ele está bem no meio de um deles. Então, eu tenho que olhar para a tela. Mas, o que é? A gente entender as limitações do ambiente, a gente entender que DevOps ou qualquer coisa relacionada que a gente fala de cultura, não se compra. Cultura não se compra. Cultura não se vende, a gente se adapta. e ela vai estar diferente. Então, a cultura DevOps na empresa, o Squad, o Agile, o Scrum, cada lugar vai funcionar de uma forma diferente. E como a gente, enfim, para finalizar, é como nós e os ambientes, eles vão ser resilientes. Significa que a gente, o tempo todo, vai estar preparado para a mudança. Por exemplo, lá nessa startup, a gente tinha um processo chamado, um sistema que era microlitus de dependência circular. O que isso quer dizer? Que os microserviços desenvolvidos em Go, não estou falando de Java, não estou falando de Go, moderno, Hype, só podiam ser feitos deploys se todos eles fizessem em conjunto. Então, não servia para nada isso, microserviços. Ele não era um ambiente resiliente. Ele não tinha circuit break, nem etc. Quando a gente vai pensar, inclusive, levantar hipóteses sobre o que a gente vai implementar, a gente tem que considerar essas coisas. Por fim, obrigado à organização, obrigado por vocês terem me ouvido. Para mim, é uma honra, porque eu não contei qual é a minha biografia, mas eu tenho bastante tempo na estrada, já fiz tudo um pouco, sou praticamente um pato, que não fiz nada direito. e um dos colegas, o Jefferson, ele fala assim, que eu tenho um bug fixe, é porque eu fiz uma cirurgia no coração e também passei por um processo de depressão. Então, estar aqui com vocês, para mim, é um prazer incrível, vocês não têm noção. Então, obrigado de novo. Obrigado. 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 Obrigado.